O reloj de Deus está lançando o último segundo agora E está chegando a hora da sua vitória O reloj de Deus está lançando o último segundo E está chegando a hora da sua vitória Chega o reloj da sua mãe adorada Quem era daqui, aqui é uma canção Era o mais pequeno e com seus irmãos Pastor e eu docei a sua muda em casa E meio àquela erva que eu adorava Mas enquanto ria e escuta em contorria O ponteiro relógio do céu se confia De repente seu favor no São Joel O reloj está lançando o último segundo Vai de Davi a rei de Israel Enquanto você vai morrendo, vai morrendo, fez ao tanto O ponteiro relógio, lá no céu está batendo Cada instante que passa se aproxima na hora Que Deus comprou para te dar vitória E todas as lágrimas que moram Que Deus comprou para te dar vitória O reloj de Deus está lançando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Porque a vitória de Deus está chegando pra farina Está chegando na hora da sua vitória O revólver estava no último segundo Está chegando na hora da sua vitória Agora eu vejo Jesus Olá! Que era Israel Que ninguém sabia Somente murrada, só que ele conhecia Mas enquanto ela Deus adorava Um pouquinho de revólver Para trabalhar Fazendo cinco minutos Para mostrar a hora Que não tinha chamado Para livrar a história Que certo é quem segura Se a vitória diz Quando o relógio marcou Um último segundo Deus me libertaria daquele país Quando você adoreu Adoreu o relógio Você é um relógio Lá no céu, o coração A vitória Que não tinha chamado Que se apaça Que é a próxima da hora Que Deus te abençoe Para atingir a vitória Que Deus abençoe Que Deus abençoe E a vitória E o relógio A vitória Encerra a atenção Que o retorno Agindo Vai causar um pedaço Porque chegou a hora É o relógio Contra a palavra Que não tinha chamado Que a vitória Que o relógio Você pode dar com a sua vida Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Está chegando agora da tua vitória Pois, você gosta cantora nessa noite Oh, aleluia! Está chegando agora da tua vitória Está chegando agora da tua vitória O relógio está marcando o outro no segundo Está chegando já, chegou em nome do Jesus Oh, aleluia! Oh, aleluia! Está marcando o outro no segundo a glória Está chegando a hora da sua vitória O relógio vai nascer no último segundo Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória Você pode levantar sua mão Em cima e dar o estado de glória do Senhor Aleluia! Aprendizão! Aprendizão!